A internet é fria, é gelada, é superficial, é hater, é casquinha de ferida seca que dá ânsia. Todo mundo fala assim, uma hora passa, aí uma hora passa. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr E dá, dá noninho, dá noninho já... Qual que é o nome dele? É Dexter. 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 Você tem que colocar um nome tão difícil desse no cachorro, né? Acho que é Dexter, não é? Por causa do desenho. Ah, não. Não, não é. É coisa de serial killer. Assassino, sabe? Coisa de assassino, essas séries doidas que minha patroa gosta de assistir, minha patroa, minha patroa não. A ideia por trás da campanha é angariar seguidores, views, likes, é isso? E como você conseguiu? Você deve ser bem dotado. Você deve ter um baita de um pé bem bonito. Ah, eu adoro um pé, Ayrton. Tudo bem? O que foi? Fernanda, eu tô com medo de casar. Eu não lhe disse nada que estava com vontade de ir embora há muito tempo, porque quando eu olho pra você, não consigo falar. E falar me parece tão inútil. Mas já está tudo arranjado. Eu tava quase dormindo quando uma voz de rapper me disse isso no ouvido. Eu tenho toque. Eu tenho toque. Toque. Levanda desse sofá, desliga essa televisão, tá? Eu não tenho culpa. Se eu sou bonita, eu não tenho culpa das pessoas estarem dispostas a pagarem pra me ver. Qual o problema? Qual o problema? As pessoas também não pagam pra te ver? A única diferença é que, do meu jeito, eu pago as contas e ainda sobra um pouco pra poupança do Benjamin. Eu fiz uma planilha. 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 Tá aqui. Aqui é o ocidente, aqui é o oriente. Mas e aí? Vou dizer o quê? Esse bicho daqui de cima fica tudo igual. Reservo meu direito de não dizer, se não souber, eis a extrema lustez, divina coerência dos incultos. Tô afim de falar, mas optei por viver. Antes, me defini pelo anonimato do experimento. A celebridade dos escritores de manuais. Cinco segundos pra começar! Quatro, três, dois... Valeu, Sacha! Carvalho! Tô de cara, espremido no seu bairro, um milhão de ondas médias me mocheteando no meu cérebro. O herói da era da minha cidade! Grande! Dan, 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 dan! Ata um existencial de excelência, lucidando as ordens. Bimbe-lhes as vivareias. Seduzam nas bilhetérias, nos cinelas. Acabass nessa matéria, picada em um posto mais próximo. Coloquem os colchões nas ruas e digam não à vafectomeia. Sejamos os principais responsáveis pela explosão demográfica O mundo vale por um coração inquieto, meu bem Sasha está furando a janela do seu bunker Como tomou um contemporâneo de saia Uma alexandra dele de mil redivima E o que ela vê, o que ela vê deixa perplexa No alto desse serviço que Deus te espera, te contendo e te abençoa Fuck o gal, não deixe que te pare Bada, 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 bada Pra quebrar, baby!